Oi. Fala galera, estamos aqui para abrir mais um vídeo do canal Maninho da Roça. Galera, hoje vamos falar uma coisa que é muito importante para todas as crianças do nosso país. E hoje, galera, eu vou falar do meu tempo de criança, porque galera, inclusive, no meu tempo de criança, a gente tinha uma alimentação saudável e, galera, para vocês verem que, antigamente, a um aninho de idade que eu tinha, antes de um aninho, minha mãe já colocava o leite na moldeira para que eu possa ficar alimentado. Para vocês verem, galera, eu vou mostrar para vocês. É o tempo de criança tomar leite na moldeira, para vocês verem que aqui na roça a gente tem tudo. E relembra muito tempo. Galera, quando a gente for colocar leite em uma moldeira, primeiramente, você escalda para tirar a bactéria da borracha. E o bico, galera, para vocês verem, que vocês estão vendo, também tem que ser furado. Um furozinho pequeno para que a criança não possa se engasgar com a alimentação, beleza? E é isso aí. O maninho da roça está ensinando hoje um pouco, um pouco do histórico dele. Porque esse tempinho, galera, que eu tinha um aninho de idade, ou até antes do aninho, a gente, minha mãe, colocava o leite na moldeira, mugido, não é, é só ferido. Aí a gente colocava o leite ferido na moldeira e aí colocava na nossa boquinha. minha mãe, viu? E hoje, a maninha da roça vai mostrar para vocês, ó, olha, vocês verem o leitezinho, ó. Ô, comida boa, rapaziada. E galera, eu queria dizer para vocês que é um tempo de criança, é um tempo que não volta mais, para nós. As crianças que estão nascendo, parabéns a todos, muita saúde. Deus abençoe. E a mãe de cada um também que estão dando a luz nesse momento. Que cuide muito bem dos seus filhos, porque, para que eles possam crescer com saúde saudável. Olha, primeiramente, a madeira, como já falei, tem que ser escaldada, o bico também escaldado. E depois, após você tomar o leite, você, parei que não pegue nenhuma mosca, nenhum inseto, você compra, hein, galera. Você vê, ó, tem o copinho, ó, pra você descobrir. Olha, tem leite aqui, ó. Então você deixa aqui, ó. Deixa ele quentinho lá. E quando ele esfriar, você pega e dá pra criança. Aí, mãe de na roça, tá de boa, graças a Deus, olha. Ah, pô, mas é bom, cara. Eu vou demais, pessoal. Quem gostou dos nossos vídeos, quem está gostando dos nossos vídeos, vamos compartilhar os nossos vídeos por aí do mundo. E bem, já agradeço a Deus, primeiramente, a vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos que estão curtindo nossos vídeos dando madeira. Esse aqui é o tempo de criança. Bom demais. É o tempo que não volta mais para nós, aquele tempo de criança. E hoje, só tenho que agradecer a Deus. E pessoal, vamos compartilhar esse vídeo pro Brasil, pro mundo e pra todos que estão curtindo esse vídeo. Fiquem todos com Deus, ó. Show.